De volta com vocês, aqui, direto de Teoflotone, na Total Chevrolet. Chega mais, chega mais, chega mais, Ivan. Boa tarde, Ivan. Como é que vai? Tudo bom? Boa tarde. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês. E essa parceria, eu creio que vai dar muito sucesso e colher bons frutos. Isso, é a nossa expectativa também. É claro, sempre importante lembrar que as ofertas daqui de Teoflotone valem pra toda a região leste de Minas Gerais. Você fica à vontade em comprar aquilo que você quiser. Afinal de contas, a nossa intenção é abrir um leque de comercialização pra você. E eu tô na nossa região aqui do Vale do Mucuri. Muito obrigado pela receptividade. E a partir de agora, estão valendo as ofertas da Total Chevrolet, que inclusive também vai conhecer a nossa famosa chorumela, né, Ivan? Você conhece a chorumela? É aquela que o cara chega com lenço aqui e chora um precinho a menos? É verdade. Isso aí não pode fugir. Nós como brasileiros, né, já conhecemos e praticamos isso, né? É a nossa realidade, não é isso? Vamos começar mostrando o primeiro carro, a primeira oferta. Vamos começar o programa aqui na Total Chevrolet da seguinte forma. Mostrando pra vocês veículos semi-novos, garantidos, revisados aqui pela Total Chevrolet. Confere comigo, Ivan? Confere. Então vamos começar. A primeira oferta que eu tenho, a primeira oferta da Total Chevrolet, tá aí pra você, é um Vectra, é isso? Um Vectra 2006-2007. Esse é um carro elegância, um carro de procedência com garantia, né? Nós temos aqui o carro usado com garantia. Esse carro, o preço dele é 42 mil reais e nós hoje estamos com ele na oferta por 38 mil reais. Então vamos lá, Ivan. Eu tenho a próxima oferta, a segunda oferta da Total Chevrolet. Tá aí pra você, independente da marca, que o negócio é negociar. E aí, vem um Palio. Um Palio. Esse Palio é um carro completo, 2008-2008, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrica, é o Celebration. Uau, completo? Com roda, inclusive, a cor prata. Um carro muito bom, de procedência, com garantia. O preço desse carro é 30 mil reais. Na oferta hoje, ele é 28 mil. Vamos lá, agora carro pra quem tá pensando em viajar no final do ano. Já é final do ano, né? Pra início do ano, vai pra praia, vai viajar com a família. É o carro que dá pra levar todo mundo, inclusive a sogra, né, Ivan? Meriva. Meriva. Nós temos hoje duas Merivas. Temos uma 2008. Esse carro é uma linha Max, então um carro completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme, roda, flex, né? A motorização é 1.8 e um carro de 36 mil, hoje, tá por 34 mil reais. Agora, a outra Meriva que eu tenho. Nós temos uma outra, 2007, é um carro de 34 mil, hoje, por 32 mil. Também completa a mesma versão, só a diferença de ano, de uma pra outra. Então vamos lá, de 37 por 34? A primeira, de 36 a 2008, por 34. E a segunda, 2007, de 34 por 32 mil reais. 34 por 32 mil reais. Essas são ofertas que estão valendo somente até segunda-feira, não é isso? Isso. Ou enquanto durar o estoque, né? Ou enquanto durar o estoque, obviamente. Agora, vamos lá. Tem uma super oferta pra vocês, na linha 0km. A total Chevrolet tem pra você. Começa pra mim. Sim. Nós temos aí vários carros circulando, com preço diferenciado, com IPVA pago, com taxas reduzidas, com financiamento inigualável na cidade, na praça, no mercado, né? Vectra de 0,59. Nós temos hoje aqui o Celta, com preço diferenciado, uma entrada mais 12 parcelas de 182 reais. Pra quê? Quantas parcelas de 100 e quantos? Uma entrada mais 12 de 182. Gostei, gostei, gostei. E 48 de 365. Muito bom. É um plano que cabe no qualquer orçamento, em qualquer bolsa. Basta você chegar até a concessionária, certificar e conferir tudo isso. E a segunda oferta na linha 0km? Temos o Classic. O Classic hoje é nosso carro-chefe. É um carro de quatro portas, um carro imbatível e o mais vendido nessa categoria, né? Esse carro hoje pode ser uma entrada mais 12 parcelas de 197 e 48 de 394. Muito bem. Essas e outras ofertas você encontra aqui na Total Chevrolet. O endereço pra você... Aqui nós estamos, pra quem é de longe, ao lado da Polícia Rodoviária Federal, que é na BR... Bem na chegada do Teoflatone. BR-116, né? E o nosso telefone é 33-3522-3690. Agora preste bem atenção que nós temos também um celular. Temos. Que a gente vai atender nesse exato momento. É o 0 operadora 33... 33-8825-2629. É isso aí. E esse é o telefone de plantão. Você pode ligar no sábado, pode ligar no domingo e vai estar sempre ligado. Agradeço a você, Ivan. Foi um prazer ter falado com você. Obrigado pelas ofertas, tá bom? Obrigado, Ivan. Bons negócios pra você, tá? Obrigado. TVK, compromisso com você. Por que negócio pra gente? É coisa muito séria. Bom, pessoal, isso aí. Chegamos no final do programa. Eu volto amanhã, trazendo pra vocês mais ofertas. E tá chegando sexta-feira, dia 1º, primeiro dia do ano. Todo mundo se preparando pra festas. Mas olha, eu aconselho você. Muito juízo, muito cuidado, muita cautela na hora de dirigir. Não beba se dirigir e não dirija se vender, tá certo? E tenha, olha, um reveillon maravilhoso, mas muito gostoso mesmo. Deixa eu lembrar pra vocês o nosso site, www.programatvk.com.br. Se você perdeu a nossa programação, entre, acesse e assista. Se você quiser anunciar a sua intenção de comprar ou o carro que você queira vender, entre. É gratuito. www.programatvk.com.br. Volto amanhã, então, trazendo mais ofertas pra vocês e você não pode perder. Sempre a partir das 18 horas e domingo, às 10h30 da manhã, eu terei o TVK Interativo. É, muitas ofertas, muitos brindes, muita participação do telespectador. Estarei lá com vocês. Fique agora com as notícias do MG Record. Aguiar Júnior e eu volto amanhã, se Deus quiser. Que Deus esteja sempre com você. Uma ótima noite e a paz do Senhor Jesus Cristo te cubra com muitas bênçãos. Beijo, pessoal. Tchau e até amanhã. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.